Sim, vamos gravar as latinhas, sim, meu parceiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sei, eu sei, eu sei. mas eu não há nem paz. Ouve saudade do desejo, o sangue passareiro, daquele louco do gel. Nunca contrasse, o misturado de eu, dos filhas elétricos do gel. Ouve saudade do desejo, o sangue passareiro, daquele louco do gel. Nunca contrasse, o misturado de eu, dos filhas elétricos do gel. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Galera de Bauru aqui está bloqueando o latim aqui do Minha Quem gostou faz Baurinho Bauru?